Você jurou pra mim quando fizemos amor A luz estava clara até que o sol raiou Você jurou amor pra nós eternamente Tudo era fantasia do seu coração A pena se deixou levar pela emoção Você brincou com fogo e vai queimar a gente Amor, foi tudo verdade o que eu jurei Deu te maravilhando com você passei Como eu jurava amor eternamente Foi bom, eu quero repetir de novo aquele amor Recordar o sentimento que em mim ficou Sentir o teu cheiro e o teu calor Vai ser outra lua de mel quando nos encontrar Começar a tarde sim até o sol raiar Amanhecer juntinho na beira do mar Vai ser outra lua de mel quando nos encontrar Começar a tarde sim até o sol raiar Amanhecer juntinho na beira do mar Amor, foi tudo verdade o que eu jurei Tentei maravilhosa com você passei Como eu jurava amor eternamente Foi bom, eu quero repetir de novo aquele amor Recordar o sentimento que em mim ficou Sentir o teu cheiro e o teu calor Vai ser outra lua de mel quando nos encontrar Começar a tarde sim até o sol raiar Amanhecer juntinho na beira do mar Vai ser outra lua de mel quando nos encontrar Começar a tarde sim até o sol raiar Amanhecer juntinho na beira do mar Amor, foi tudo verdade o que eu jurei Amor, foi tudo verdade o que eu jurei Legenda Adriana Zanotto